Esse é pronto o robalo, vamos sacar o aí E aí, cheguei pra lá, dá uma pente hoje Olá, olá, pescadores, me encontro uma vez mais aqui em Defer Beach, espérate Olá, olá, pescadores, aqui me encontro de novo em Defer Beach, estamos aqui, já venimos sobre a tarde, então por aqui, por aqui está comendo, vamos ver se acaban de comer, que me tienden desesperado, comen la suelta porque son chiquitos, tengo esta vara como están vendo, la tengo tirada por aí, parece que se están atragando, vamos ver se acaba de atragar, que assim me tienden hace rato, que se la cogen la suelta, la cogen la suelta, y nos acaban de ir, nos acaban de ir, entonces como ven tengo esa vara ahí, vamos dejarla, com um burrón chiquito, tenho por aqui outra vara tirada mais, e por aqui, debaixo da caseta esta, é um truquito caballero, tenho colocado aqui, para tirarle o robalo, se coge uma cogenua pequena, se mata e se tira, aqui é um fanático comérsela com a cogenua muerta, se la tenho por aí abaixo, ve, se la tenho por aí abaixo, tirada esperando para ela, então ela espera ver se sale, se la tenho aí tirada, porque vi que funciona assim, aqui parece que esta sacado de silla, agora, agora se se, agora 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 se, se la comio, outro burrón mais, trae la linea mia caballero, trae la otra linea mia, vamos a ver, então, outro burrón mais, então caballero, ve, burrón, estava fazendo dentro da intro, mas, saiu, então, é mais agarrado, agarrado vários, mais chiquito, mais grande, também bom, assim que como sempre digo, se Deus quiser, e vocês me deseam suerte, agarramos o pescado, mantente sintonizado. A ver, primeiro. O primeiro, o primeiro, o primeiro burrón, é que é agarrado. A ver, o primeiro, vamos lá, o primeiro burrón. Vamos lá. Bem bom, tá? Ah, está. Uma burrón mais, para a coleção. Um, outro burrón mais. Um, outro burrón mais. Ai, ai, ai. E aí Olha aqui, caballero Vamos lá com os rônes, veja Que bom ele tá Outro mapa da coleção Vamos lá, caballero, tá loucura aqui Outro mapa da coleção Vamos lá, caballero Vamos lá, caballero Outro mapa da coleção Outro mapa da coleção Outro mapa da coleção que não te diga vamos, vamos, que agora temos 400 vamos, vamos, olha isso está loucura, loucura 150, vamos, vamos, vamos 160 pessoas conectadas 175, vamos vale, isso está violento aqui 200, vamos, vamos saluda, like, comenta vamos isso está violento vamos 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 mas legal aqui a ver a ver se coloco mais Outro Blue Rone mais Vamos a fazer aqui, caballero Vamos a fazer com os Blue Rone, que bom está Outro mais para a coleção Outro mais, caballero, está loucura aqui Outro mais, outro mais para a coleção Vamos cerrando, que se pone violento aqui Olha amigo, a sacado uma amarela Dá-lhe sem medo, dá-lhe sem medo Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, salta Dá-lhe, 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 dá-lhe Dá-lhe, 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 dá-lhe Outro Blue Rone mais Outro Blue Rone mais para que no me diga Pégate, que tu está violento Mira, mira, mira Ay, estás enredado viejo Voy, 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 voy Mira, Daniel, un pescado Ui Daniel, mira, es un... Mira, caballero, para que después no te diga Que no te diga Como? Otra cosa Está bueno Miren, caballero, en vivo, a todo color Otro más Este sí está bueno Este está aquí, pues Miren, caballero, otro más para la colección En vivo, a todo color Vaspano me está diciendo que yo estén amarrados Mirenlos aqui Violento, violento Esto va Otro más para la colección Venga, a ver Otro más Otro Blue Rone más Que hay que soltar Miren, caballero, como va la cosa Violencia Está bueno Pero se está cuadrando Vamos a ver Vamos a ver ¿Vamos? Vamos a ver Aqui! Outro mais Outro mais Outro mais A ver, estamos pegados Outro mais Outro mais Estão voando pela água Estão pequenos Vem para que vejam que tudo vai Aqui? Para a água Para que pegue Para que pegue Outro mais Outro mais Outro mais Outro mais Que tipo de cavalo! Isso é o que estávamos procurando, mas não tivemos sorte hoje. Olha que tipo de animal! Mãe minha! Porque você não mova a mover? Ele vai morir. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Porque... Eu não vou mover porque ele vai morrer. Ele vai morrer! Isso é o que tipo de cavalo! Que tipo de cavalo, monstro! Tojo! Amigos! Isso foi tudo por hoje. Hemos pegado vários ferramentas para pegar os nudos. Hemos pegado vários. Então... Eu já tenho uma ideia. Olha como tem o culé. Olha como tem o culé. Olha como tem o culé. Hemos pegado uns quantos. Uns quantos aí. Hemos pegado um satinita foam. Como os tutoriales que tenho por aí. Que se não as visto, tenho a tarjeta por aqui. Ou por aqui. Como vou pegar os puentes. Estava aqui em The Fair Beach. No mesmo princípio. Como em Dania Beach. Assim que... Nada. Hemos visto por hoje. Tratou de coger um robalo. Com o truque. Le tiré por aqui. Mas não foi o dia. Hemos cogido muitos plurones. Hemos pegado um bonito. Hemos pegado um robalo. Hemos pegado um robalo também. E... Hemos pegado uma pintada. Mas não é nada. Assim que... Se você gostou do vídeo. Por favor, dê like. Compartilha nas redes sociais. E seguir subindo tips, recomendaciones. Vídeos como este. Que se te van a ayudar. Quando vengas a cá. Para coger um robalo. Ou diferentes especies. Assim que... Mantente sintonizado.